Foi aqui nessa praça, localizada na rua Petrolina com Rosalina Gomes, bairro Mariana, Zona Leste, Porto Velho, que o crime ocorreu. Um adolescente de 15 anos foi alvejado a tiros. De acordo com a polícia, a vítima estava na garupa de uma bicicleta quando ouviu dois disparos. Nisso, foi alvejado com dois tiros e estão na perna região da coxa. Ele foi até em casa e pediu ajuda para o pai que socorreu o filho até a policlínica José Adelino, que fica no bairro Ulisses Guimarães. A polícia militar veio aqui até o local e realizou buscas pela região, porém os suspeitos não foram localizados. E o menor não sabe dizer quem seria o autor dos disparos e também a motivação para o crime. A ocorrência foi registrada no sexto DP e a polícia civil deverá investigar o caso. As imagens são de Juaz Ferreira e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.